Na propriedade da família Cristiane, na linha que bebe, interior de marmeleiro, a produção do mel surgiu há quatro anos. Antes, o seu alaor criava perus, mas com o término da integração pela BRF, ele se viu sem renda. Aí chegou uma hora que eu até assim me desesperei, porque não me vinha uma ideia do que fazer. Cheguei até a pedir para minha mãe, que era uma pessoa muito religiosa, muito devota, e ela tinha falecido naquele ano, que me desse uma luz, que me ajudasse para que eu encontrasse uma atividade. E nesses dias que eu fiz esse pedido, entrou uma abelha no túmulo dela. E eu levei isso como um sinal. E a partir dali, eu decidi, vou trabalhar com abelha. Os dois aviários se transformaram em apiários. Um deles foi reduzido para a confecção de caixilhos e o apicultor recebeu toda a assistência técnica da Prefeitura de Marmeleiro. Até agora, toda a produção em torno de 10 toneladas anuais. Ele vendia no comércio local, mas uma certificação promete mudar este cenário. É que após um ano de processo, ele recebeu o selo ARTE. A certificação, emitida pelo Ministério de Agricultura e Pecuária, é um selo de identidade e identificação que agrega valor e garante ao consumidor a qualidade dos produtos alimentares, artesanais e tradicionais. Para conseguir o selo ARTE, é necessário comprovar três requisitos. Então, que o produto tenha tradição, cultura e que ele seja um produto singular, produto único. Então, a tradição a gente conseguiu comprovar aqui com a parte de literatura técnica, comprovando que o mel veio com os imigrantes italianos. A parte da cultura, ela está enraizada no sudoeste do Paraná. E a parte dele ser único, dele ser singular, é que ela está situada na bacia do Rio Marecas. E aqui a gente possui, então, mata nativa, anjico, a planta aça peixe, que a gente chama, uva japão. Isso, então, faz com que o mel da região sudoeste seja um mel único. Ao todo, cinco produtos receberam o selo mel no favo, in natura, de abelha sem ferrão jatai, sem ferrão canudo e de abelha sem ferrão borá. A conquista também está sendo comemorada pela Secretaria de Agricultura de Marmeleiro. É fruto de muito trabalho, de várias pessoas que se envolveram, principalmente do produtor, da família do produtor que está aí, acreditando naquilo que faz, que é o empreendedor, né? Quer dizer, marmeleiro e o sudoeste tem muito potencial. Tem muito potencial. O mel é uma atividade da pequena propriedade. Nós temos aqui muita floresta nativa, muitos potenciais a ser desenvolvidos nessa atividade. Então, nós acreditamos também e vamos incentivando. Hoje, a propriedade do Seu Alaor possui 23 apiários e quase 600 colmeias. A renda por aqui é exclusiva do mel e a mão de obra é familiar. A dona Eva, esposa do Seu Alaor, trabalhava como cabeleireira e deixou a profissão para se dedicar à propriedade. A gente tem muita satisfação porque a gente vê o trabalho delas, né? Que elas são muito especiais. Elas trabalham e nós vamos lá, tiramos o mel delas e elas sabem fazer, sabem trabalhar unidas. Não é que nem... É um exemplo para a gente. É um exemplo. É um exemplo para a gente. Com exemplo, apoio técnico e certificação, o Seu Alaor já planeja novos rumos, até porque a produção agora ficou pequena. Primeiramente, eu quero aumentar o meu número de colmeias, o número de apiários, para que aumente bem a produção e daí sim, daí sair e fazer venda. Daqui para frente é o avanço. É o avanço. Daqui para frente, não sei aonde que a gente vai parar, né? Até que tiver mel, nós vamos estar vendendo. Só sucesso ainda. Só sucesso.